Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. Nosso entrevistado de hoje é o senhor Lucivaldo Silva, ele que é gerente da Tapajós Motos. Um homem que é campeão de vendas, uma das empresas dentro do grupo Honda, uma das empresas que mais vende motos. Ele estava me falando que são mais de mil concessionárias no Brasil e a Tapajós Motos está na posição da vigésima sétima colocada dentre essas mil concessionárias. Quer dizer, é uma posição muito boa. Qual o segredo para tanta venda de motos assim, Lucivaldo? Qual é o teu segredo? Pois é, tem certos segredos comerciais que a gente não pode desvendar. Nós também podemos dar uma base, alguma palavra, mas o segredo é o conteúdo mesmo do negócio. Você sabe que todo negócio tem o seu segredo. Primeiro de tudo, valorizar o profissional que trabalha com você. É muito importante a valorização do funcionário de uma empresa. Uma empresa nenhuma vai chegar em lugar nenhum se, primeiro, ele não valorizar o seu profissional, porque ele é a base do sucesso de qualquer empreendimento. E depois, os detalhes estratégicos que o gerente e a sua equipe vão ter que trabalhar, estudar e colocar no mercado. Isso é o nosso segredo e se nós não pudermos revelar agora. Um dia a gente pode revelar. Temos três grandes profissionais, aliás. É ruim citar três grandes profissionais quando você é líder de mercado com uma equipe de 150. Todos são muito importantes, mas eu tenho três pessoas que trabalham bem próximo comigo, estrategicamente, que é o senhor André, que é o supervisor de consórcio. Ele tem uma carteira que tem que manter essa carteira ativa, ele tem que abastecer a empresa todo mês, com um mínimo de 400 clientes ativo para agrupar esse grupo. Esse grupo todo mês vai ter que ter 400 clientes no grupo para poder futuros negócios acontecerem. E temos o meu Jamerson, que é encarregado da carteira de F&I, ou seja, financiamento, que ele também tem o seu compromisso de vender suas motos e manter a empresa viva e com tudo isso a empresa está segura. E tem o senhor Rosivaldo, que toma conta das regiões dos rios, que chamamos óbvios, além que a hora de terminar, também tem sua meta de trabalho e tem que manter também uma carteira ativa. Mas tudo isso vem através de uma motivação, de um reconhecimento, de muitas conversas nos bastidores. É um trabalho árduo de equipe. Não existe sucesso se não tiver trabalhado em equipe e todos têm uma comunicação ao lado, 24 horas. E é o segundo do negócio, depois a gente conversa. O que tem vendido mais, consórcio ou financiamento? Paralelamente, os dois estão trabalhando empatado. Antigamente, a nossa cultura do mercado era muito consórcio. E ainda é muito consórcio. Porque o melhor caminho de você adquirir uma moto é um consórcio. Com 80 reais vocês adquirem uma moto. Com 120 reais vocês adquirem uma moto. Se você for somar o que você paga de condução de ônibus, você vai ver que se você adquirir uma moto, você paga muito menos. Isso é incrível. É porque nós não pagamos para fazer conta. E é um meio de transporte barato. Porque você coloca 10 reais num tanque de uma moto, você esquece. Você passa aí 20 dias e esquece. Se você for pagar condução por dia, você paga aí uma fortuna de 3 vezes transporte. Então, a moto ainda é um meio de transporte muito barato. O consórcio é muito ativo no mercado e vai aumentar mais proporcionalmente. Porque a tendência é que o consórcio... Hoje já liga de mercado junto à Honda. Para você ter uma ideia, 40% da produção da fábrica escoada que é consórcio. É a única montadora nacional, digamos, do mundo, que tem a maior carteira de consórcio ativa. É a Honda Brasil, com 2 milhões de clientes ativos para receber moto. Então, é um mercado que tem um grande crescimento. O financiamento é um trabalho que foi executado na concessionária. Também não tinha cultura. Tivemos que contratar uma pessoa para cuidar dessa carteira. E a gente cuidou da carteira com muito caro. E hoje a carteira dá um resultado fantástico para a concessionária. Então, são dois parâmetros diferentes. Vocês atuam muito no corpo a corpo. Dá para perceber o trabalho da Tapajós Motos andando pela rua. Às vezes você está em uma esquina, tem um estandezinho ali. Às vezes é só uma mesa com um sombreiro. Vocês têm esse trabalho de corpo a corpo muito forte. É um trabalho chamado PAP. Você vai porta a porta conversar. É estratégico. O trabalho é estratégico. Porque o consórcio é você vende na emoção. Ou você vende através de uma oportunidade que surge. E nós não podemos perder a oportunidade. O cliente está em todo o caminho da cidade. Nós estamos ali conversando com ele. Nada mais do que um relacionamento interpessoal. Ou seja, vendedor, empresa, cliente. E com isso o resultado acontece. A profissão vendas é uma profissão? Ou é para quem não deu certo? Venda é um segredo. Muitas vezes a pessoa está no segmento, não se deu bem, foi para a venda e se deu bem. Aí estourou. Mas é a única profissão que eu acho que conheço que você faz seu próprio salário. Tem vendedor hoje que ganha 10 mil. Tem vendedor que ganha 12 mil. Dentro do nosso grupo tem vendedor que ganha 17 mil. Então, é um orgulho de ser vendedor. O vendedor tem tudo para se dar bem no mercado. Mas para ele se dar bem no mercado, a empresa tem que ter um trabalho estratégico para profissionalizar ele. Através de treinamento, conhecimento e uma série de detalhes que a gente trabalha dentro da empresa para que isso aconteça. Então, o vendedor pode surgir como curioso. Curioso de plantão. Aí ele se destaca. Aí nunca mais ele quer sair da venda. Porque já imaginou? Tem gente que diz assim para nós. Eu nunca ganhei esse salário. E eu pergunto o que quer sair. Eles dizem nunca. Daqui não. Agora não é fácil, não é, Lucivaldo? É sol, é chuva. E como que você orienta os seus vendedores a conviver com o não? É a palavra que mais o vendedor ouve. Eles estão em pré-treinamento. O que vai acontecer no mercado. Ele vai pegar dois não, três não, quatro não. Mais uma hora ele vai pegar o sim. Na medida que ele começar a gostar do negócio, ele se encaixa na situação. Então, como dizem, tem uns que não são vendedor. Tem uns que nasceram para ser vendedor. E tem uns que surgem do imediato e nunca mais querem voltar. Para você ter uma ideia, hoje nós temos vendedor com 62 anos, fazendo parte da nossa equipe. Então, acho que é 68 mais velhos, 65 anos. E temos jovem de 26, 25 anos. Então, o segmento tem muita gente que está formada com diploma universitário que é nossos vendedores. E tem o orgulho disso. O mais importante é que o vendedor se sinta bem naquilo que ele está fazendo. Se você não fizer e não gostar, você não chega a lugar nenhum. Para você ter sucesso na sua vida, você tem que gostar do que está fazendo. Senão, você vai estar marcando tempo. E uma hora você sai daquele segmento e você perdeu tempo. Se você se identificou, vai ter sucesso. E trabalhar com o Etapa Joz, sem modesta parte, não reconhecemos muito o nosso profissional. Nós procuramos ajudar ele da melhor forma possível. Até na vida particular dele, nós temos que estar ali ajudando ele. Então, é o diferencial que a gente trabalha. Tanto é que o nosso giro de pessoas é muito pouco saída, entrada. Não existe isso. Nós tentamos recuperar o profissional. Porque, às vezes, ele está com um problema particular. E, muitas vezes, a empresa não tem aquela visão. Só quer sungar, sungar, sungar. Não existe mais esse nada fácil da Terra. A pessoa tem que ser reconhecida para ele ter sucesso. A partir do momento que ele for reconhecido, ele tem empresa como a parte da família dele. E o sucesso é garantido. E você, como campeão de vendas, que conselho você dá para uma pessoa que adquire uma moto na hora de dirigir? Pois é, ele está adquirindo um bem, um patrimônio para a família dele. Ele tem que adquirir isso com amor. Só que ele tem que ter muito cuidado. Temos um trânsito em nossa cidade, que eu vejo, particularmente, hoje está se arrumando a casa. Ultimamente, quem está vendo, não está brilhante. Os órgãos públicos estão fiscalizando muito. Isso é muito bom. Porque faz com que o condutor também se recicle automaticamente. Eu acho que as escolas que estão, para a pessoa vai para lá estudar, para pegar sua carteira, tem que ter um padrão de qualidade muito grande. Isso também faz parte de vir ter um acidente na rua. E o próprio condutor tem noção que ele está em cima de uma moto, que aquilo tem perigo no trânsito. Então, ele tem que ter consciência do que ele está fazendo. E uma coisa que nós temos em pauta, que inclusive vamos discutir, é unir todo o segmento de Duas Rodas, fazer uma campanha, uma campanha publicitária no meio de comunicações de massa, tentar dar dicas para poder ajudar e amenizar esses acidentes que existem muito na área do segmento de moto. É uma preocupação nossa? Sim, porque é um produto que nós vendemos. A população pode ficar tranquila e nós não temos só o desejo de vender e ganhar. Nós temos uma preocupação de que essa imagem seja diminuída, se o acidente seja diminuído. Então, nós temos uma ideia que ao sair a moto, a pessoa vai ser orientada, vai ter uma cartilha de orientação, que a Honda vai estar trabalhando nesse segmento muito forte. E nós vamos trabalhar em cima disso para ajudar o órgão público e a própria população que conduz a moto amenizar esses acidentes de trânsito. Tudo é uma questão de conhecimento, como diz a própria campanha da Honda, num programa chamado Harmonia no Trânsito. E o conhecimento sobre uma questão básica, que é a ultrapassagem pela esquerda. E a gente acaba topando com muitos condutores de moto que ultrapassam pela direita. É uma realidade que nós não podemos fugir. O mais importante, quando existe problema, é você ter consciência que o problema existe. E você tem que fazer o quê? Tomar atitude para resolver. E se você tiver um trabalho de consciência, esse condutor, com certeza, ele vai se corrigir e vai nos ajudar a resolver o problema. Porque, muitas vezes, falta orientação. E a orientação é a obrigação nossa como concessionária, vendedor de moto e o órgão público naturalmente. Nós não podemos botar a culpa em órgão público. Eles não vão ter condições de fazer tudo. Se a sociedade não ajudá-lo, eles não vão conseguir fazer tudo. Então, se eu vier a sociedade e os órgãos públicos, nós vamos ter sucesso em qualquer negócio. Botar a culpa em prefeituras, em alguns órgãos, isso, particularmente, eu acho uma falta de critério particulares. Porque, se nós, sociedade, conscientizamos que o melhor caminho será esse, aí vem um órgão público nos ajudar. É igual você ter uma cidade, que é manter limpa, bacana, muito bonito. Mas a população tem que se ajudar. Porque ele não vai ter condições de estar 24 horas em quatro cantos da cidade. A população tem que ter uma consciência, que o caminho é compartilhar. Se fizer esse trabalho, todos vão sair ganhando. É verdade. Fica aí a dica para você que está comprando a sua moto, você que já tem a sua moto, também para os condutores de carro, que respeite as regras do trânsito. Se a gente respeitar, com certeza, a paz vai acontecer no trânsito. E, Lucivaldo, o que é sucesso para você? Sucesso, para mim, particularmente, é sentir minha equipe feliz. Se eles estão felizes, com certeza eu vou estar feliz. Então, para mim, esse é o sucesso. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Parabéns pela sua trajetória. Realmente, a sua equipe é uma equipe campeã. E eu queria lhe dizer que você está aqui. Porque você é um sucesso. Ok. Muito obrigado. Estamos aí de posse aberta para servir a população da melhor maneira possível. Provérbios, capítulo 14, versículo 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza. Porém, a esperteza dos tolos não passa de esperteza. Uma boa noite e uma semana de sucesso para você. Obrigado.